Bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo. Eu tô entrando um minutinho antes pra chegar aqui com calma. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa conversa de hoje, como em todas as quintas-feiras, é uma parceria com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Uma parceria da qual eu tenho um enorme orgulho de fazer parte. Um abraço da Alemanha, Eba. Oi todo mundo da Alemanha, do Brasil, do mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Gerardo. Eu queria, a primeira coisa, falar que eu tô com probleminha de pele aqui, pra ninguém se assustar, que ontem eu fiz um pequeno procedimento, que eu tive que fazer uma, uma, eu tive que queimar uma, uma espécie de uma, uma marquinha que tava se transformando numa coisa esquisitinha. Então, a minha dermatologista achou melhor já resolver isso ontem, aí eu fiquei com essa marca hoje, tá? Então, preferi não pôr nada em cima. Então, eu peço desculpas por hoje não tá devidamente como eu gosto de estar, tá? Mas eu tô feliz de estar aqui com vocês. Bom, antes de mais nada, hein? Vocês notaram, né? Que o coronavírus tá voltando a crescer aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo. Então, continuamos em campanha, continuamos com um certo distanciamento, continuamos de máscara, por favor, em lugares fechados. Eu sei que não é lei, mas é bem necessário. Continuamos lavando as mãos ou usando álcool em gel, continuamos principalmente tomando todas as vacinas que nos cabem. Eu já tomei quatro, então, por favor, todo mundo tomando todas as vacinas. Aliás, falando em vacina, não só da Covid, como também a da influenza, da gripe. Por favor, não tá fácil, não. Não tá fácil. Eu tenho acompanhado as pessoas em volta de mim. Enfim, vamos nos cuidar. A conversa de hoje é com Oswaldo Taqueda. Eu amei o tema, tá? Acho que vocês também vão gostar. Ele é professor de educação física e coordenador do Núcleo de Cuidados Complementares e Integrativos do Hospital Dia Adultos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Antes dele entrar, eu vou apresentá-lo e já já a gente inicia a conversa. Eu queria já alertar da importância desse tema do exercício físico para pacientes psiquiátricos. Cada vez isso tá mais claro e eu vou querer conversar isso com o professor Oswaldo. Oswaldo Taqueda é coordenador do Núcleo de Cuidados Complementares e Integrativos do Hospital Dia Adultos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele é graduado em Educação Física pela Universidade de Santo Amaro e ele tem mestrado pela Escola de Enfermagem da USP. Vamos convidar o professor já para entrar. Tá aqui, professor Oswaldo. Oi, professor. Oi, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Imagina! Que prazer ter você aqui. Eu tô super animada com o nosso tema. Eu super acredito... A minha primeira pergunta pra você vai ser justamente essa, né? Eu acredito muito na importância dos exercícios físicos para esse tipo de tratamento, né? Não só psiquiátrico, mas tantas coisas que a gente nem imagina o quão importante o nosso corpo estar trabalhando, né? A primeira pergunta que eu queria fazer pra você é qual é a verdadeira importância... Porque eu sou uma diletante, né? Eu sou uma amadora. Mas qual é a verdadeira importância nos dias de hoje das práticas de exercício físico? As importâncias não são muitas, né? Porque a atividade física não tá só relacionada com o aspecto orgânico, né? É fisiológico. Então, a gente coloca aqui alguns domínios, né? Domínio motor, afetivo social e cognitivo. Então, olha só. Na parte orgânica, né? A gente tem já visto muitos trabalhos e a gente percebe no resultado da atividade física. O afetivo social, na interação, né? Na possibilidade da conexão... O que quer dizer afetivo social? Isso, né? Das interações, da questão dele com ele mesmo, da questão da autoestima. Da melhora da autoestima, né? Da auto-percepção. Como que ele se percebe realizando atividade física, com a modificação que vai acontecendo. Com a possibilidade de interação, de relacionamento com as pessoas, né? Isso tudo propicia o quê? Por exemplo, no aspecto do transtorno mental grave, um dos aspectos aí importantíssimos é o isolamento social. Com o isolamento social, vai fazendo com que todo o aspecto orgânico, fisiológico, muscular, emocional, também vá ficando diferente. Então, a atividade física promove isso daí, né? No aspecto específico do tratamento aqui com os nossos pacientes, né? E na cognição também, né? No aspecto de memória, concentração, aí... Então, tem bastante efetividade, eficácia, né? Essa prática, a prática da atividade física. E aí, também, depois, né? A gente vai conectar com as práticas integrativas, né? Com outras modalidades, integrados ao tratamento, né? Dos nossos pacientes aqui. Eu diria, eu vou mais longe, né? Como praticante, né? De exercícios físicos, eu diria que, além de tudo isso, que é tão importante que você tá falando, ainda traz uma chaminha de felicidade. Não, tá certíssima, né? De conforto, uma sensação de conforto, de felicidade, de alegria. É isso mesmo, né? Desde os aspectos fisiológicos ou hormonais, né? Que propiciam, né? Trazer essa sensação, né? Você tá corretíssimo. Eu vou pedir pra você ir um pouquinho mais longe, pra não cortar seu rosto. Tá? E levanta ou abaixo, Paulinho, a câmera dele. Que tá cortando aqui ainda. Ó. Melhora. Agora! Volta como você pôs... Não, volta! Deixa eu só falar um pouquinho aqui, sim. Espera um pouquinho, sim. Aí. Tá. Aí. Tá. Consegue? Perfeito, perfeito. Professor, o Hospital das Clínicas lançou em 2020 um projeto que é Ser Integral Saúde como Fonte de Vida. O que que deu desse projeto? Qual é a função dele? Esse projeto, né? Ele não tá diretamente ligado aqui ao Instituto de Psiquiatria, ele tá diretamente ligado à Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas, né? Mas eu tô inserido nesse projeto. É um projeto inovador, como tudo aqui no Hospital das Clínicas, né? Que traz o quê? A junção das práticas integrativas com a visão de transformação da pessoa, do ser. Então, a gente tem pilares que sustentam isso daí, né? Que vem do quê? Desde o aspecto mental, emocional, ocupacional, financeiro, espiritual, familiar, dos vários aspectos da vida, né? Isso tá relacionado com o bem-estar. Então, a saúde tá relacionada com o bem-estar, né? A saúde, então, pra gente ter, recuperar, manter, isso daí, né? Depende muito de como estão essas áreas aí. Então, a gente, né? Com a nossa participação aí nesse projeto, com as práticas integrativas, foca muito, né? Claro que tem o aspecto da recuperação da saúde, quando a pessoa já tá doente, mas na preservação. Na preservação e manutenção da saúde, né? Então, se a gente faz isso, né? Se a gente mantém isso daí, evita. Do quê, né? De ficar doente, né? De sofrimento. Então, por isso que a nossa sugestão é isso, né? Focar, direcionar a nossa energia, a nossa atenção aqui pra saúde, ao invés da doença. Como é que é o seu trabalho exatamente junto aos psiquiatras? O psiquiatra analisa o paciente e depois ele passa pra você? Então, eu vou começar aqui, né? Na minha inserção aqui, né? No Hospital das Clínicas. Eu tô inserido aqui no Instituto de Psiquiatria, especificamente no Hospital de Adultos. Aqui, né? Então, a partir dos 18 anos, né? A partir dos 18 anos, os pacientes são enviados, né? São encaminhados pra cá. Como o próprio nome diz, né? Hospital Dia. Então, os pacientes, eles vêm pra cá de manhã e saem à tarde. Então, é o quê? O modelo de assistência de internação parcial. Ele passa o dia com a gente, de segunda a sexta-feira, e participa de uma grade terapêutica, né? Ampla e diversificada. Então, desde as práticas tradicionais, né? Com os médicos, medicamentosas, né? Com a psicoterapia, terapia ocupacional, assistência social e as práticas integrativas, né? Então, eu coordeno o quê? A parte de todas as práticas integrativas. E o que são práticas integrativas, né? São práticas de cuidado, né? São práticas de saúde. E a nomenclatura de práticas integrativas está relacionada com a política de práticas integrativas complementares em saúde do Ministério da Saúde. Então, né? Por isso que tem essa nomenclatura, que aqui no Brasil tem isso. Traduz isso. Traduz isso. Porque as nomenclaturas, às vezes, mais confundem do que explicam. Então, essas práticas integrativas envolvem várias modalidades de práticas de saúde, de técnicas, né? Essas práticas derivaram do quê? Do programa, da Organização Mundial de Saúde, que lá eles nomeiam como MTCI, Medicinas Tradicionais Complementares e Integrativas. Para nós, aqui no Brasil, então, essa nomenclatura envolve várias técnicas. Agora, oficializado pelo Ministério da Saúde, por suas diversas portarias, temos 29 modalidades, então, de práticas integrativas, aqui, que deveriam estar disponíveis, serem ofertados pelo SUS. E com as suas diversas características, levando em consideração as suas várias características territoriais. Então, isso daqui é no Hospital Dia. O Hospital Dia, então, recebe o paciente de trânsito. É como se fosse uma clínica de internamento sobre o paciente que dorme em casa? Isso mesmo, né? Ele vem para a atividade, então, ele já saiu de um estado crítico, né? Da crise, do surto, mas precisa de um tratamento intensivo. Então, ele vem aqui, passa com a gente, né? O dia todo. Participa das atividades, da nossa grade. E a gente tem uma equipe também, né? Composta aí pelos psiquiatras, residentes, aí, né? Psicoterapia, os psicólogos, terapeuta ocupacional, assistente social, né? O educador físico e os terapeutas de práticas integrativas. Além de estagiários, né? Capacitando, aprimorando, especializando. Aí, então, essa é a nossa. Professor, que tipo de exercícios, por exemplo, esses pacientes fazem? São exercícios, eu sei que é para melhorar a cognição, tudo. Mas são aparelhos, são aulas, tem dança também? Isso. Como é que é? Então, você vê, né? Tem várias opções. Temos academia aqui no IPQ, né? Temos uma quadra poliesportiva. Nós temos aqui, em área livre, né? Que, na Associação Atlética da Faculdade de Medicina, aqui também, né? Então, tem uma pista de atletismo lá. Então, a gente pode utilizar desses vários ambientes, né? Desses vários instrumentos. E aí, dependendo da experiência motora, da vivência motora de cada um, a gente pode traçar um plano aí com música. A gente tem uma prática aqui no Hospital Dia que chama a expressão cinésio-rítmica. Que envolve som, movimento, ritmo, né? Então, e aí tem as questões das modalidades esportivas, de esportes. Tem atividades lúdicas, né? Que a gente utiliza nesse aspecto do movimento, né? Para a pessoa se movimentar. E tem aí a outra possibilidade que é a academia. Então, dependendo também do nosso objetivo, da característica do paciente e também da preferência do paciente, a gente tem essas possibilidades. Professor, tem um projeto aí que chama Projeto Zen? Isso. É da psiquiatria também? Isso daqui, né? É o Projeto Zen. O que que é? É um evento anual, que é um dia todo, né? Um dia inteiro de práticas integrativas, que a gente oferece aqui para a população em geral. A gente abre, então, esse dia com as várias práticas integrativas, que são o quê? Normalmente, para todo mundo. Ah, para todo mundo. Em geral, para vir para cá. Aqui no Instituto de Psiquiatria mesmo, aqui no quarto andar, a laçudo do Instituto de Psiquiatria, né? É anual. É na doutora Arnaldo? Isso, a entrada pelo doutora Arnaldo. Não, não é doutora Arnaldo, não. Doutora Enéas. Entrada pelo doutora Enéas até chegar aqui no Instituto de Psiquiatria, né? Fica aqui adentro do Complexo HC. Então, é um dia inteiro de atividades que a gente oferece, porque a população vir conhecer o que está na grade de atividades dos nossos pacientes, né? Por exemplo, o nosso carro-chefe aqui é o Chiato. Não sei se você conhece, né? Isso, o Chiato é uma massagem. Que delícia! Deve fazer tão bem, né? Fazem, eles gostam muito, né? Tem o Reiki, tem o Floral de Bar. Ah, vocês têm o Reiki também? Tá integrado. O Reiki já tá integrado? Tem o Reiki, tem aí. Nossa, é maravilhoso. Explica um pouquinho, pra quem não sabe, vocês sabem o que é Reiki. Reiki é uma técnica terapêutica, né? Que utiliza a imposição de mãos. Onde o terapeuta é um meio, né? De trazer, canalizar, conectar a energia que está disponível aí no espaço, né? No universo para o paciente, ou para a pessoa, vamos falar assim. E isso ajuda com que a energia que está estando desestabilizada, desequilibrada, desharmonizada, né? Entrem em harmonia, né? E faça com que o nosso próprio sistema aí, né? De recuperação vá ficando mais forte, vai ficando mais potente, né? Então, isso é integrado ao que tem já, né? De conhecido, de ponta, de moderno aqui, né? Das medicações, das terapias convencionais. Tem trazido aí um ótimo resultado, né? Além do Reiki, a gente tem auriculoterapia, tem aromaterapia, tem floral de bar. Tem aspecto do quê, né? Da espiritualidade com diálogos fraternos. Então, com a yoga, e tem uma técnica também de... Nossa, eu não sabia que tinha tudo isso. Que maravilha! Essa integração, né? Exatamente, né? Isso. Essa possibilidade, essa integração mesmo, né? Do que já é utilizado aqui com essas outras modalidades. Então, isso traz o que, né? Potencializa, amplia aí, né? As possibilidades de cuidado e a melhora do paciente, né? Que é o nosso objetivo, que é o nosso foco. Então, por isso que... Qual que é o feedback dos pacientes, professor? O que que eles falam depois que eles passam por essas possibilidades todas? Quando a gente observa, é muito diferente, né? É muito gratificante, porque ele entra de uma forma, numa técnica e sai de outra, positivamente, né? Então, tem paciente que chega assim, ele tá cansado, desanimado, sem brilho nos olhos. E quando sai, sai modificado, já com mais disposição, com brilho nos olhos, né? E aí, tem uma questão interessante de casos que acontecem aqui, que a prática integrativa, né? Com essas técnicas, além do seu efeito, a inspiração. A gente tem casos, né? Eu vou citar um caso aqui de um paciente jovem com esquizofrenia. Ele tinha delírios místicos, né? De magia negra. Ele tinha... Vivia muito cansado. Chegava aqui no hospital e ficava só deitado no sofá que a gente tem aqui, né? Então, com o estímulo, ele passou a participar do shiatsu, passou a participar do reiki, né? E chegou um momento no reiki que ele falou pra terapeuta, assim, né? Falou, nossa, poxa, reiki é a luz, né? É, é assim, né? Então, ele foi melhorando, claro, com todas as práticas, né? Com todo o cuidado da grade, é que assim, ele foi tendo a melhora. E com isso, ele foi fazer a formação em reiki, né? É. E aí, ele fez a formação em reiki e ele fez um estágio com a gente aqui, né? Então, você via a modificação do status aí, né? De paciente. Adquiriu um conhecimento, praticou e desenvolveu isso daí. E outras também, né? Vamos continuar no reiki aqui. Uma outra paciente que vivia sendo internada, re-internada, fez o reiki também, teve alta melhorada e agora ela trabalha, né? Criou, teve condições de conseguir um trabalho, né? De trabalhar aí fora, né? Teve sua autonomia. Então, a gente tem, né? Isso são alguns casos, a gente tem outros que foram inspiradores nesse aspecto do quê, né? De mudança de status, da relação consigo própria, né? Com melhora do quê, né? De autoestima, de se sentir útil, né? De se sentir aí terapêutico. Nossa! Isso é revolucionário, né? Então, a gente vê isso daí, né? Porque antigamente, quando você falava nisso, eram eletrochoques, eram recursos muito pesados, né? Pra quem não é do ramo, né? Eram coisas... Hoje em dia, a inclusão dessas terapias alternativas é uma luz nesse caminho. É, realmente, o que você falou é de extrema importância, é luz, né? Você vê que a integração, né? É a somatória, né? Das várias práticas, a ampliação dessas possibilidades aí, né? Tanto que esse projeto aqui de práticas integrativas, né? Aquele IPQ, especificamente, que a gente desenvolve aqui no Hospital de Adultos, né? Ele participou de um projeto da OPAS, né? Da Organização Pan-Americana de Saúde, da Organização Mundial de Saúde e do Ministério de Saúde. Então, esse projeto é o projeto de inovação em saúde aqui. Então, teve... Tiveram várias etapas, fases, né? Vieram nos visitar, a gente fez a apresentação, né? Tivemos seminários e, com isso, no final do mês... No começo do mês passado, em maio, a gente recebeu uma homenagem, né? A gente foi... Recebeu um prêmio, né? Por meio desse projeto, como uma das seis experiências inovadoras aqui na área de PIX do país. Então, a gente esteve lá em Brasília, na sede da OPAS, né? Que foi um evento fantástico, aí, né? Coordenado pelo reconhecimento... Reconhecimento, né? Do trabalho de vocês. Isso mesmo, né? Esse reconhecimento. Essa possibilidade, também, de ver outras práticas, outras modalidades no Brasil todo, né? Acontecendo com foco nas pessoas, né? O nosso ano é o paciente. Outros projetos, aí, né? Dentre esses seis, voltados às pessoas. E, com isso, né? Não só com o paciente. A gente tem um programa aqui, também, com essas práticas, aí, pra cuidadores, né? Que chama Cuidando de Quem Cuida. Ah, pra que eles chamam P-A... Como é que chama? P-T, né? Não sei como que é, né? É sigla. Não, A-T. Acompanhante Terapêutico, né? Acompanhante Terapêutico, como é outra modalidade de acompanhar o paciente, né? Em determinadas propósitos, objetivos, né? Isso. Aqui, esse nosso projeto é pra familiar. Pela carga, né? Sobrecarga, né? De ver um ente querido, aí, né? Adoecido. Pela sobrecarga emocional, mental, física mesmo, né? Então, a gente também ampliou esse... Tem esse cuidado com a familiar. Quem cuida, aí, do paciente, né? E tem também um programa já mais ampliado, pra quê? Pra o nosso colaborador aqui, do Instituto de Psiquiatria, né? Pros funcionários. Então, a gente tem, com isso, né? Ampliado, né? Difundido essas práticas de cuidado, né? Visando o bem-estar das pessoas. Visto o que você falou no começo, né? Da questão da pandemia, o que a pandemia trouxe, né? De tensão, né? Nossa! De desequilíbrio, né? De distúrbio, aí. Então, com isso, a gente tem, aí, a possibilidade do quê, né? De atuar um pouquinho, né? Com o cuidar. Sabe que, o que muito a gente ouve aqui, no aspecto, né? De feedback mesmo. Puxa vida, né? Que bom ser cuidado. Então, olha, né? É isso, né? Que, acho que... Nossa! Nossa, é profundo isso, né, professor? É profundo. Que bom ser cuidado. Professor, esse tipo de tratamento, você falou em esquizofrenia. Esquizofrenia, eles servem para todos os tipos de doenças psiquiátricas que chegam aí no hospital de adulto? Isso, né? É indicado para todas as que passam pela nossa triagem. Tem algumas que, inicialmente, por exemplo, né? Que vem numa sequência. Por exemplo, quem recebe aí, né? Um abuso, né? Um abuso sexual, um abuso físico. Então, no início, ele tem uma certa resistência a terapêuticas de toque, né? Massagem, por exemplo. Mas aí, ele vai para quê? Para as terapias verbais, né? Para as psicológicas, né? Terapia ocupacional, com psicodrama. Ele, tendo essa melhora, ele consegue se permitir, novamente, confiar no terapeuta, né? Se resolvendo esses aspectos. E, ao contrário, né? Tem pacientes que não têm ainda a condição verbal, né? De participar diretamente de um grupo verbal. Então, ele começa com as práticas temporais, com as práticas que não tenha aí a necessidade. Verbal. E, com o desenvolvimento, ele passa a participar desses grupos também, dessa prática. Então, é indicado para todas as patologias que vêm para cá. E, acho que é bom aqui frisar que o nosso serviço é o quê, né? É de demanda interna. A gente recebe os pacientes daqui, né? Das enfermarias, né? Do ambulatório. Já estão encaminhados. Isso, exatamente. A gente não tem porta aberta aqui, né? Para, direto para a população, para fora, né? Para quem entra no IPQ. E, a partir dos vários serviços, daqui, a gente recebe esse encaminhamento. Você acha, professor, que depois da pandemia, de todos os efeitos complicados, né? Que os doentes passaram, né? Você acha que eles estão reagindo, já estão começando a recuperar dos efeitos colaterais desse recolhimento todo? É, 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 intenso. Isso daí é difícil, né? Mas os pacientes que estão retornando para cá, sim. Eles têm aí começado a reagir, começado a se recuperar, começado a interagir melhor, ampliando aqui, né? Sua rede de contatos. Então, sim. Os pacientes que estão retornando, né? Estão se voltando aqui para a gente, sim. Tem, sim. Que bom, que bom. Professor, a gente está chegando no final do nosso tempo, mas eu queria, antes de finalizar, que você desse, baseado em todos esses estudos e todos os métodos aplicados aí no hospital de adultos, com os pacientes psiquiátricos, o que você pode dizer para nós, que a gente, para, para, o que a gente pode fazer para ter uma vida melhor, mais saudável? Me fala cinco coisas, baseado em tudo que você aprende no dia a dia aí, tudo que dá resultado, tudo que você acompanha com os seus pacientes aí, o que você sugere que a gente faça? Cinco coisas. Então, vamos partir para aqui. Manutenção e preservação de saúde. e potencialização disso daí, então. A natureza, né? A possibilidade de contato e ter mais contato com a natureza, vamos falar assim. Com as práticas integrativas, né? Ajudando isso aí com o exercício físico, né? Das várias modalidades que eu mencionei aqui. Mas o Tai Chi Chuan, o Lian Kung, o Chi Kung. Antrona... Adoro Lian Kung. Eu já estudei Tai Chi. Explica um pouquinho o que é Lian Kung aqui, que pouca gente conhece. Lian Kung também é um método terapêutico, né? De atividade física desenvolvido em 18 movimentos. Chinês. Chinês, né? A prática de atividade física chinesa, como o Tai Chi também, né? Então, isso daí, o praticado, né? Ele preserva a saúde. E também, eu ouvi você falando da antroposofia, que você, né? Há 30 anos, né? Já utiliza a antroposofia. São cuidados, né? Que a gente pode utilizar, não como curativo, mas como preservar a saúde. Como a yoga, né? Como o Shiatsu, como o Reiki, aí preservar a saúde. Porque depois que perde a saúde, pra recuperar, né? O investimento do quê? De tempo, de dinheiro e sofrimento é muito maior. Então, né? Minha sugestão, visto tudo isso daí, né? Bem-estar desses vários pilares, né? Se não tem bem-estar, o que que tá acontecendo aí? E tentar solucionar, tentar resolver aí o que, né? Tá acontecendo de transtorno e de distúrbio. Porque a partir disso, né? Do bem-estar, a gente adquire a saúde. E pra manter a saúde, né? Então, a gente tem que, eu penso, né? Priorizar o quê? Essa possibilidade, o quê? De se emancipar no aspecto de ter aí a condução de como que a gente quer, né? A saúde ou a doença. Eu, né? Sugiro fortemente que o foco, né? A energia seja voltada pra saúde. Aí. Tá certo? Maravilhoso. Professor, como eu gostei de falar com você, depois eu vou pedir pro Paulinho ver com você aquela indicação de um profissional de Reiki, porque eu gosto muito. Eu já fiz, eu tive um câncer de mama em 2008. E naquela época eu fazia Reiki. Parte do meu tratamento. E eu recomendo muito. É maravilhoso. Tudo isso que você falou, eu acredito, sou defensora. E fico muito feliz que isso esteja sendo aplicado com os pacientes psiquiátricos aí do Hospital Dia, do Hospital das Clínicas. Parabéns, professor, por ter trazido essa luz aí pro Hospital Psiquiátrico. E eu fico feliz e orgulhosa com você. Muito obrigado pela essa oportunidade. Gratidão mesmo, né? Por isso, pela essa oportunidade. Obrigada a você. E olha, parabéns por esse trabalho maravilhoso que você tá fazendo aí. Maravilhoso. Parabéns, viu, professor Osvaldo? Gratidão. Obrigada, viu? Nossa, que conversa maravilhosa. Eu amo esse tema. Você viu, Tiago, que maravilha que é conversar. Foi muito bom conversar com o professor Osvaldo sobre medicina integrativa com pacientes psiquiátricos e as dicas que ele deu pra pacientes que nem nós, não psiquiátricos, mas todos nós estamos juntos nessa vida e amei as dicas que ele deu. Amei, amei, amei. Eu queria agradecer a esse projeto maravilhoso do qual eu faço parte, com a Dola Bella Agency, aí do Tiago, que tá presente, com o Hospital das Clínicas, com o Pablo, com todo mundo que faz esse trabalho maravilhoso. e a cada semana a gente faz conversas tão necessárias, tão relevantes e sempre reconhecendo um trabalho maravilhoso dos profissionais do HC que a gente nem sabia que existia, como esse do professor Osvaldo. Muito obrigada a todos vocês.